Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma breve intervenção para encerrar a participação do Partido Socialista neste debate. Suscitamos mais este debate sobre esta medida dos passos sociais, quando faltam três dias para iniciar a sua entrada em vigor e poucos dias após a divulgação da primeira estimativa da execução orçamental do ano-findo, em que o saldo orçamental negativo foi o mais baixo dos últimos 40 anos. Este indicador representa uma extraordinária transição e uma enorme vitória para a credibilidade de Portugal no exterior e para a confiança dos portugueses no seu próprio país. Relaciono uma coisa com a outra porque, em simultâneo, demonstram como é possível compatibilizar a prudência orçamental com uma forte política de proteção social e com a melhoria do clima económico. Era essa a aposta do PS, é essa a aposta vencedora. Na verdade, essa simultaneidade mostra como têm sido bem-sucedidas as políticas que o governo do PS tem vindo a executar. Ao mesmo tempo, promovemos o crescimento da economia, criamos emprego, ajudamos a recuperar e tornamos mais fortes as nossas empresas, atraímos o investimento privado e estrangeiro, credibilizamos o país obtendo ganhos reforçados com a diminuição dos juros da dívida, melhoramos as nossas capacidades para enfrentarmos as crises, criamos margens que também nos permitirão reforçar o investimento na melhoria e modernização dos serviços públicos e recuperamos medidas de enorme alcance social e de atenuação da pobreza e das desigualdades, incluindo agora esta autêntica revolução na política dos espaços sociais. Temos, pois, muitas razões para estarmos orgulhosos dos resultados conseguidos. Em janeiro passado, lembrei neste Parlamento as melhorias alcançadas nas vidas do Nuno, da Mariana, da Augusta, do João, do Hugo, do avô do André, do Fernando e do Luís. Mas, não vou voltar a falar de todos eles, pois, felizmente, eles, como tantos outros portugueses e portuguesas, continuaram a ganhar segurança e progressos nas suas vidas. Não vos vou falar da Augusta, recordam-se, que já tinha expectativas de melhorar o seu rendimento disponível também com os novos espaços sociais. Mas quero falar-vos da Mariana. É quem deviam pedir desculpas, sim, os que lhe retiraram todas as esperanças quando a deixaram desempregada e sem apoios. Como se lembram, com o PS no Governo, a Mariana encontrou um emprego, embora ainda com o salário mínimo nacional, que voltou a ser aumentado este ano. A Mariana... A Mariana... foi ontem comprar o seu passo social e diz que, em vez dos 94 euros e 95 cêntimos que gastava mensalmente, comprou-o agora por menos de metade do preço, por 40 euros. São mais 55 euros com que a Mariana conta para fazer face às suas despesas. Ao fim de um ano, representa uma poupança de mais de 600 euros, como se tivesse passado a receber mais um salário mensal. Mas, para além da Mariana, também o seu companheiro e os seus dois filhos deslocam-se diariamente entre Lisboa e a Zambuja. É em Lisboa que exercem as suas vidas profissionais e escolares. A família da Mariana irá beneficiar, a partir de julho, do Passo Família, que permite uma poupança mensal de 252 euros e 30 cêntimos. Em vez dos 332 euros e 30 cêntimos que pagavam mensalmente, a sua família passará a pagar 80 euros. No final do ano, serão, afinal, mais 3 mil euros que poupam, para não falar dos já 400 euros que beneficiarão pela medida dos manuais escolares gratuitos para os seus dois filhos. É para famílias como as da Mariana que o PS trabalha para ajudar. Não somos como aqueles que ignoram as Marianas deste país ou que piedosamente agora lhes pedem desculpa por pouco ou nada terem feito por elas ou por quase nunca se terem lembrado delas e até terem votado contra esta medida dos passos sociais, como foi o caso do PSD e do CDS nesta Assembleia. A Mariana, como outros milhares de pessoas e famílias, têm sentido nestes últimos 3 anos, ano após ano, os seus rendimentos aumentarem e as suas vidas melhorarem. São famílias como a da Mariana que nos fazem continuar a lutar no nosso país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Programa de Apoio à Redução do Tarifário nos Transportes Públicos pode considerar-se igualmente, como já foi salientado, como uma medida de forte benefício ambiental, pelos efeitos imediatos e potenciais na redução do transporte individual de passageiros. Por exemplo, todos os dias entram em Lisboa 370 mil carros, ou seja, o equivalente a uma fila compacta de viaturas ligeiras de Lisboa até Paris. Conta-se, por um lado, com um significativo e indispensável investimento nas capacidades dos transportes coletivos e, por outro, com um aumento significativo e progressivo da rede de transportes existente em todo o país e do número dos seus utilizadores e beneficiários. O Programa de Apoio à Redução do Tarifário tem, porém, uma enorme dimensão social, que se junta a um conjunto de medidas tomadas ao longo desta Legislatura com a mesma orientação e os mesmos cuidados. São os exemplos dos aumentos do salário mínimo nacional e das pensões, da justiça aos novos pensionistas com longas carreiras contributivas, da reposição do complemento solidário para idosos aos pensionistas mais pobres e do valor do rendimento social de inserção, do aumento do abonde de família, do apoio às pessoas com deficiência com a nova prestação social para a inclusão, que já apoia mais de 90 mil portugueses, do fim dos cortes dos salários e o pagamento integral das horas extraordinárias e a regularização da situação de mais de 16 mil trabalhadores do Estado em situação precária, do descongelamento de todas as carreiras da Administração Pública, que já está a ter efeitos nos ordenados dos trabalhadores, da redução do IVA na restauração, na eletricidade, no gás natural, na cultura, do lançamento de uma nova geração de políticas de habitação, da disponibilização dos manuais escolares gratuitos, do reforço da ação social escolar e da redução do valor máximo de propinas, da extensão da cobertura do médico de família a mais 700 mil pessoas, das mudanças históricas que fomos adquirindo na efetivação da igualdade do género e tantos e tantos outros exemplos e medidas. Termino, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Confirmamos assim, nessa linha de prioridades, a qualidade de uma governação ancorada no provimento das necessidades das pessoas, na redução das desigualdades, na dignidade do trabalho e na proteção das famílias portuguesas. É para isso que vale a pena estarmos no Governo, é isso que uma vez mais demonstramos hoje aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado.